Fala aí galera, foi mesmo com o Chico Falentro, dessa vez para eu vejo vocês muito divertido de Hard Heroes Essa série que vocês amam pra caramba, que eu estou aqui trazendo pra vocês o penúltimo episódio dessa série linda Eu sei que é muito boa a série, mas tudo bem né, tudo que é bom dura pouco pessoal Olha só, hoje estou aqui no penúltimo episódio dessa série para mostrar uma construção que eu fiz aqui Porque basicamente eu não queria terminar essa série aqui, tipo, ah simplesmente, ah acabei, não, eu não queria terminar desse jeito Eu queria terminar de um jeito mais bonito, então basicamente eu fiz essa sala aqui, que vocês estão ligados Que era uma sala muito antiga que estava aqui e ela não tinha nada, mas depois de um tempo temos aqui o laboratório do time Flash Flash, caramba, e você pode perceber que está tudo decoradinho para o aniversário da bruxa Que é o aniversário meio que de um personagem daqui, né, da série E meio que está decoradinho para fazer essa festa, vai ser uma coisa legal Eu e o Gui demoramos bastante para pensar no que a gente ia fazer Mas olha só O pó não, sério, pode falar Fala se não parece tipo samba, tá ligado A gente vai se ver no meio desse povo Imagina, eu o gordinho com a barriguinha dançando no carnaval, imagina Eu tenho até roupa de herói, tá ligado, no carnaval todo mundo usa roupa de herói, fantasia E eu estou com a minha roupa de herói aqui E olha só, eu e o Gui, a gente meio que deu barra give Naquela enxadinha, inclusive está com o Gui e não está comigo A enxadinha para eu colocar no IPC, né, porque a gente teve que colocar o mod do IPC Para ser uma coisa legal Então temos aqui os nossos amigos todos, colocamos eles aqui Que vai ser uma coisa legal Vai ser uma coisa muito legal, eu peço os co-pôs para vocês Eu até esqueci de avisar para vocês, mas eu e o Gui fizemos de madrugada Então nem deu para avisar para vocês se a gente podia ou não pegar no barra give Mas desculpa aí pessoal, se vocês não queriam que a gente pegasse no barra give Foi de última hora e é isso aí, você não tinha como fazer isso Tá, basicamente a gente vai hoje, na verdade, visitar a sala Ou melhor, o laboratório do time Flash, né, que no caso é aqui que eu vou entrar Ah, não vou entrar não, rapaz Antes disso, a gente tem que estar vestido plenamente como time Flash Que no caso, olha só, a gente já tem o Zoom, a gente já tem o Flash, a gente já tem o Zoom Pera, 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 a gente tem o Flash reverso, temos todo aqui de Flash, todo mundo Então eu acho que uma pessoa que está faltando no time Flash é a Killer Frost Olha isso aqui, meu Deus do céu Meu Deus do céu, gente, olha só A gente, é, eu queria fazer a Killer Frost porque ela é meio que uma das pessoas principais da série do Flash Então vamos tirar a roupa do Superman, que não tem nada a ver com o time Flash, né Vamos colocar a roupa por aqui, vamos colocar aqui nesse lugar que está meio vaziozinho Porque eu sei fazer esses dias Olha só, agora nós somos, é, é, mulher, é, a gente, ah, eu tô gatinha, não tô, ah, haha Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tentar usar algum poder dele, pera, deixa eu te tomar uma joiada Ah, aqui, ah, não, pera, aqui, ah, aqui, 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 beleza Vamos ver os poderes dele que ele tem, vamos ver Tá, eu acho melhor a gente sair pra fora Eu, eu acho melhor a gente sair pra fora, né, porque vai que o poder dela é grande Mas eu sei que ela solta gelo, pera, ah, deixa quieto, eu acho que eu vou usar aqui mesmo Ela ficou congelada, vocês viram a mão dela aqui? E o que faz, o que ela faz agora com essa mão congelada? Ah, eu acho que eu sei, se eu quiser que eu boto, ah, caramba, que legal Olha a mão dela, gente, minha mão tá muito fria Hum, pow, pow, caraca, meu Deus do céu Ô, então, já é uma ideia que eu posso fazer isso aqui, hein Ô, imagina assim, ó, tem um refrigerante aqui na minha frente Aí eu falo, caramba, ele tá muito quente, o que eu vou fazer com ele? Eu esfrio minha mão, coloco a minha mão dentro do refrigerante e sobe o meu gelo Piu, pronto, moleque Será que isso aqui congela água? Pera Eu tô curioso, agora, pra ver se congela água A Killer Frost, que no caso é a... a nevasca, não congela água É, tudo bem, tudo bem, é Eu queria muito que ela congelasse, mas tudo bem, acho que ela não faz isso É, fazer o quê, né É só pela roupa mesmo, a roupa é legal Ô, será, calma, 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 calma Antes da gente fazer tudo isso, eu queria dar uma olhada pra ver se a Killer Frost, pelo menos ela é forte, né Porque, oxe, antes da gente ir lá, nossa última festa, a gente tem que testar ela primeiro, né Tá, eu tenho que ver se eu encontro algum mob por aqui, é complicado, gente Ah, deixa eu dar uma olhadinha pra ver se eu encontro algum mob legal pra me bater Ah, ah, eu acho que não tem Calma, a Killer Frost, na série, ela é tipo trevosa, das trevas trevosas O Batman perto dela é colorido Então a gente tem que ficar, tipo, eu sou a nevasca, eu vou atacar todo mundo, inclusive o meu time Calma, eu tenho que tentar encontrar Eu não tô encontrando Eu acho que... ué Por que que eu não tô encontrando? Eu não tô encontrando nenhum mob por aqui Ah, é porque também é de dia, né, Nitro? É complicado assim que eu trago o mob de dia Ó, mas tem uma ovelha ali, tem uma ovelha Caramba, eu acho que faz muito tempo que eu não faço isso aqui Que no caso é andar pelo mapa, né Caramba, Rony Hit na hora, véi Vocês viram isso aí? Calma, eu vou tentar, eu vou tentar tacar ela escondida aqui Nossa, tem um inimigo ali Pô, caramba, calma, calma, calma Vou matar mais aquele Prum, prum Agora, ai, ai, eu bati o microfone, desculpa, gente Tá, ó, tem uma ovelha ali Nossa, caramba, ela é muito forte Pelo amor de Deus, eu não tô acreditando Ela é muito poderosa Meu Deus do céu, eu vou embora Já foi embora? Não tem como, não Tá, eu vou voltar ali pra nossa base Pra mostrar o que vocês querem ver Muito, 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 muito mesmo Que, inclusive, é o título desse vídeo Que, no caso, é a sala do Timor Flash O problema agora pra mim é até lá Porque eu tomei gordinho e tenho que comer batata Porque batata faz bem pra saúde Ó, agora que eu pensei, né Se ela não fosse tão forte assim, eu teria morrido Porque aqui é hardcore, aí não ia ter a festa Ia ser ruim, mas tudo bem Tá, vamos voltar ali para a nossa base lendária suprema Que é a melhor base do universo Uma das melhores séries do canal Que é o Hard Heroes Que vocês amaram pra caramba Inclusive, se eu puder deixar seu like aí Que é muito importante Muito obrigado Ficava muito feliz de deixar seu like aí também E também, se puder Ah, ah, tem um creeper ali, beleza Vou testar meus poderes geláticos Poderes geláticos, ativa Ai, caramba, ele não me errou de hit Ai, 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 mata, mata Beleza, matei Ufa, quase achei que eu ia morrer Ô, gente, então já vai deixando seu like E aproveitando, siga eu no Twitter Antes da gente entrar no Laboratório Bonetão Vamos entrar agora Vou contar até três, hein Ó, vai deixando seu like E siga no Twitter e no Instagram também, tá bom? Vamos lá então Eu vou entrar de costas Calma, deixa eu fechar a porta aqui do Laboratório Que tem que ser educado pelo menos, né? Pã, 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 pã Ó, 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 tá chegando, tá chegando, hein, galera? Tá chegando Caramba Ó, aqui, ó, aqui ajuda pra ver isso aqui Ó, tem uma asfoia Pã, 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 pã Olha que legal Na realzinha, meu Eu achei meio simples Ficou bem simplinha Mas eu até que gostei Ó, coloquei a armadura do Flash Averso aqui Coloquei a armadura do Zoom aqui Tudo negra Pã, o Batman perto dele é colorido Tá E também coloquei a esteira cósmica aqui Do, é, do, do Flash E também aqui está A minha linda armadura do The Flash Ó, ó, saca só, gente Caramba É, é muito bonito Muito bonito Pelo amor de Deus Eu não tô acreditando Ela ficou muito bonita Nesse lugar aqui Ó, ó, olha só É mó legal Porque é mó automático, tá ligado? É tipo Lá na série O problema é que eu não sei Porque o Flash lá na série É muito rápido Então ele vai lá Pega, pã, rapaz Rapidão assim e volta É, no caso Aqui a gente tem que abrir A portinhola aqui Mas tudo bem, né Porque aqui a gente não tem O poder do Flash ainda Mas a gente pode ter Os poderes do The Flash Saca só Ele é muito rápido Pera, pera O duro que eu não sei Como é que ativa o poder dele Calma Eu esqueci agora Porque faz tempo Que eu não mexo com Esse mod aqui Ah, lembrei Lembrei, rapaz Poder do Flash Corrida rápida Pelo amor de Deus O Flash, ele é um cara Muito rápido Pelo amor de Deus Ai, ai, ai O duro agora Pra guardar a armadura Porque ele é tão rápido Que eu não consigo guardar Nem a armadura dele Tá, vamos guardar a armadura dele Por aqui E colocar a armadura Killer Foz de novo E essa daqui É a armadura do Flash Guardada Na minha sala Do time Flash Saca só Tem aqui uns raios X Tem esse outro raios X Tem aqui um Medidor de De Pressão Eu acho que é isso E tem cena cósmica Tem essa Cadeira de rodas Do Dr. Wells Cheio de referência Essa sala aqui Pelo amor de Deus Temos aqui A poderosíssima É, é Na verdade isso aqui É só uma bancadinha mesmo Outro raio X Aqui porque Laboratório tem raio X E tem esses monitores aqui Tem uma lâmpada Tem tudo que um laboratório Tem que ter Uma lâmpada Ou que tem um laboratório Uma lâmpada Pronto Aí ó A gente tá tudo explicado Pra vocês aqui Pelo amor de Deus Esse daqui Foi o laboratório Do time Flash Man Espero que vocês tenham gostado Ele ficou Até que bem simples O Gui até falou Nitro Fica muito simples Inclusive O Gui não tá nesse episódio Porque Ele 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 tá dormindo Ele tá dormindo E também Eu acho que o Gui Ele não tá tão bem assim Ele tá meio mal assim Então Meio que Ele não vai Ele não participou desse episódio Como você percebeu Porque ele não tá aqui Se ele tivesse participado Ele estaria aqui Tá E você pode perceber também Que Uma coisa que eu vi Só agora É esse quarto aqui Pelo amor de Deus Eu tinha até esquecido Desse quarto aqui Caso você não saiba É um quarto muito antigo Meu e do Gui Inclusive eu vou dormir Nele aqui agora Aqui ó Nossa Meu Deus do céu Faz quanto tempo Que eu não dormo Nesse quartinho aqui Ah Eu esqueci de mostrar Uma coisa gente Esses dias Eu tava andando Aqui pelo Hard Hero Simplesmente andando Decorando Fazendo essas decorações aqui E eu encontrei Uma coisa Que vai deixar Vocês nostálgicos Que eu fiquei muito nostálgico Quando eu vi Esse negócio aqui Que no caso É o Verdolino O nosso dinossauro Pelo amor de Deus Esse dinossauro O Gui Ele me deu Quando eu tinha 10 mil inscritos E agora a gente tá quase Completando 50 mil inscritos Então se vocês puderem Deixar seu like aí E também inscrever E compartilhar com seus amigos Que é muito importante Tá bom Eu ia ficar muito feliz Porque a gente tá quase Chegando a 50 mil inscritos E o Gui Deu esse negócio pra mim Quando eu tinha 10 mil inscritos Isso aqui faz uns Uns 3, 4 meses Foi muito rápido O negócio Pelo amor de Deus Eu nem lembrava muito mais Esse dinossauro Mas dinossauro Você é um cara muito legal Que é o Verdolino Inclusive Eu até lembro Que eu falei naquele episódio Que eu ia botar o nome Do Verdolino Ali embaixo E eu acabei esquecendo Que foi o nome Que vocês votaram Naquele dia Tanto que eu voltei Até naquele vídeo Pelo amor de Deus Nostálgico Nostálgico Pelo amor de Deus Eu tô muito feliz Tô muito feliz Porque eu tinha esquecido Mas que bom Que eu lembrei Antes da série finalizar Então Vamos botar o nome Daquele dinossauro De Verdolino Que... Oh meu Deus do céu gente Que isso A série tá voltando Nos inícios Tô pegando madeira Com a mão Pelo amor de Deus Que fala Não existe mais início Que isso aqui Eu não sei o que é Mais início Tá Vamos aqui fazer Esse stick E eu preciso pegar Minha madeira Eu podia ter pegado Superman O Superman Quebra a madeira Ligeiramente ligeira Porque o Superman Ele é tipo De flash Pegador de madeira Porque ele quebra As coisas muito rápido Tá Vamos colocar aqui E fazer essa placa E no caso Colocar a linda plaquinha Do Verdolino ali Isso pode ser uma coisa Meio boba Mas pra mim É uma coisa muito Sentimental Eu acho que é isso Porque Pelo amor de Deus Isso daqui É uma coisa muito antiga Gente Vamos colocar aqui Verdolino O nosso amiguinho Verdolino E aqui está A placa do Verdolino Gente Ai meu Deus do céu Eu estou muito feliz Por ter mostrado tudo isso A série Desde o começo Evoluiu pra caramba Mas amanhã Ou outro dia Vai sair O último episódio da série Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Esse vídeo Já sabe Deixa aí o seu Beijão no like Compartilha Para os seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui